A 49ª edição da Feira Agropecuária Industrial e Comercial da cidade começa hoje. A previsão dos organizadores do evento é movimentar pelo menos 700 milhões de reais em negócios. Serão 11 dias de festa entre a exposição do que há de mais importante no setor agropecuário, leilão de animais, atrações artísticas. Neste ano, o tema da Expo Enga é o agro em movimento. Segundo a organização, a feira deste ano busca destacar o agronegócio desde a produção até a mesa dos consumidores, incluindo processos logísticos e os avanços tecnológicos. A expectativa da Sociedade Rural de Maringá, responsável pela realização da Expo Enga, é que o evento movimente 700 milhões de reais em negócios, perto do mesmo valor registrado no ano passado. Além disso, a estimativa é de que mais de 550 mil pessoas circulem pela feira. Outro destaque do evento serão os shows. Entre os principais nomes que vão se apresentar em Maringá estão Ana Castela, Mayari Maraíza, Gustavo Lima e também Bruno Imarroni. A 49ª edição da feira será realizada de hoje até o dia 14 de maio no Parque Internacional de Exposições Francisco Feio Ribeiro. Ô, louco! Vai ter embaixador IBM, Bia! É, shows setanejos. Tá boa lá a programação. Coisa boa, um abraço para o Salsicha, nosso ouvinte aí, lá da RIC TV Maringá, todos os dias conosco aqui na Jovem Pan News Maringá.